Olá, manos! Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, eu sou a Samara Marinho e estou começando mais um vídeo pro meu canal E hoje nós vamos fazer um vídeo que eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu fizesse Eu fiz a pergunta lá no meu Instagram Se você ainda não me segue no meu Instagram, você corre lá e já me segue Eu tô sempre falando sobre os vídeos, então é bom que você já me acompanha E eu vou poder te seguir de volta também, ok? Você pode comentar seu user aqui embaixo que eu vou estar olhando, dando olhada minha beleza Antes que eu me esqueça, não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar esse vídeo assim que você terminar de assistir Beleza? Que isso me ajuda muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo Se você acabou de chegar nesse canal de paraquedas e você não sabe o que você tá fazendo aqui Olha só, aqui tem um botãozinho que tem inscreva-se nele Você clica nele, ativa o sininho pra receber notificações dos meus vídeos Se você já é inscrito e não tá recebendo notificações, você vai agora, vai clicar no sininho novamente pra desativar as notificações E novamente clicar no sininho pra reativar as notificações Porque o YouTube vai voltar a te enviar sempre que eu mandar vídeos novos, ok? Ok, ok! Então vão pro vídeo porque você já falou demais Eu vou mostrar pra vocês como eu faço a aplicação da Rena na minha sobrancelha em casa mesmo Olha só, eu uso essa Rena aqui Que é da marca Make Us Make Up É A Rena Ela é profissional e ela é bem baratinha Ela custa 12 reais, se eu não me engano é Não, se eu não me engano eu comprei ela por 15 É, eu comprei ela por 15 reais Vem esse pozinho aqui E esse fixador aqui Aí daí você vai misturar É bom você ter sempre um potezinho pra você misturar Eu misturo num potezinho que eu tenho aqui É um potezinho que eu guardava uma lente antiga Só que como ela se foi Meu Deus, toda vez que eu tô gravando tem que aparecer um bendito de uma moto aqui na frente, né? Eu geralmente eu coloco 6 ou 8 gotas do fixador Ó, já coloquei 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eu tava esperando pra gravar esse vídeo quando a Rena saísse da minha sobrancelha Porque eu tinha falado com vocês algumas semanas antes Só que eu já tava com a Rena na sobrancelha Aí se eu fosse fazer não ia mostrar exatamente a diferença Você pode ver que minha sobrancelha não tá feita Eu também esperei ela crescer os perdus dela, né? Aí eu vou fazer ela pra vocês aqui Vou mostrar tudinho como eu faço E vou aplicar a Rena pra vocês verem também Aí daí eu coloco um pouquinho do pó agora Depois Você vai vir com um pincelzinho Eu uso esse pincel aqui E você vai misturar, né? Pra até ficar bem homogêneo Essa cor da minha Rena é castanho escuro Aí eu sugiro que vocês pesquisem direitinho Qual é a melhor cor pra vocês usarem na sobrancelha de vocês Eu uso a castanho escuro Porque realmente a minha sobrancelha é escura Tá aqui a mistura pronta Olha como ela fica bem grossinha, tá vendo? Ó, fiz a misturinha todinha Fica aqui, ó Bem grossinha Maravilhosa Ok Aí agora eu vou dar uma limpadinha aqui na minha sobrancelha Com a pinça Tirar os filzinhos que estão passando Pronto Pronto Já tirei o que eu não gosto Que são as partes Um pouquinho da parte de baixo Um pouquinho aqui em cima E eu não gosto de tirar muito da minha sobrancelha Porque ela já é meio falhada Vem novamente com a tesourinha Geralmente depois que eu corto Ela aparece em uns lugarzinhos pra eu consertar Aí eu vou e venho com a finça e vou ajeitando E vou arrumando o que é isso O que falta eu tirar Sabe? A posa do meu quarto parece que é mal assombrada Mas ele come Deu um quartinho pra ficar batendo Depois que a sua sobrancelha tá limpinha Aí você vai aplicar a rena Que já tá A gente já fez a misturinha Só falta agora a gente fazer a aplicação Você tem que saber como você gosta da sua sobrancelha E eu gosto da minha sobrancelha mais Tcharam Aí eu vou aplicando com o pincelzinho Mesmo eu melo ele na rena E eu vou aplicando Em toda a minha sobrancelha Eu sempre deixo um cotonete perto Porque aí caso eu erre alguma coisa Eu venho com o cotonete e vou corrigindo, sabe? Porque enquanto a rena não endurecer Tá perfeito Eu sempre começo por baixo Aí eu vou desenhando a sobrancelha De jeito que eu gosto Eu faço a minha assim Tá vendo? Já dá pra vocês perceberem a diferença De uma pra outra Aqui já tá bem Agora vamos pro outro lado Prontinho, rena aplicada Agora a gente tem que esperar 15 minutos Depois dos 15 minutos A gente vai limpar a rena Com um algodãozinho Pra todo o excesso dela sair E a gente ver como ficou Pronto, já passou os 15 minutos Finalmente Agora a gente vai pegar aqui o algodãozinho Eu coloquei um pouquinho de água Deixei um pouco úmido E a gente passa por cima assim, ó Limpando o excesso da rena Ó, fica saindo assim Aí eu vou fazer isso dos dois lados Pra ter todo o excesso Tá vendo? Tá saindo A gente retirou todo aquele excesso E é assim que fica a sobrancelha Eita Peraí Faltou uma coisa Um minuto Um segundo Ui Pronto Fiz uma make, né? Que é pra terminar assim Uma make basiquinha Pra terminar o vídeo E esse foi o vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Comenta e compartilha com seus amigos Não vou cansar de dizer isso Não vou dizer isso várias vezes Várias vezes Eu espero que vocês tenham gostado Da minha sobrancelha Esse é o resultado final Olha aqui que linda Até o próximo vídeo Beijão Falou Tchau, tchau Tchau